A dia solicitado por Rogério Senni, o tão esperado camisa 9 finalmente chegou. Não costumo ficar prometendo gols, eu prometo empenho, empenho, dedicação, coisa de vontade, isso é coisa que não vai faltar a garra. Como bom centroavante, o Wellington já quer entrar em campo para mostrar o que sabe fazer. A expectativa é muito boa, já vim estudando a equipe do Fortaleza quando recebi a proposta, vi alguns jogos lá, vi alguns jogadores jogando, trabalhando dentro de campo, então acho que a expectativa é muito boa, eu quero estar jogando, quero estar ajudando. Mas ele vai ter que segurar a onda, porque ainda não vai poder estrear neste jogo contra o Confiança. O discurso é de que o próximo jogo sempre é o mais importante, mas este, pelo momento do time, certamente tem um nível de importância maior. A importância é muito grande, pelo momento em que a gente precisa voltar a vencer e vamos jogar em casa, pela competição, que é uma competição importantíssima, e que como você bem falou, a gente lutou muito para voltar à Copa do Nordeste. Para o Leão, esse é o jogo da retomada. É a hora de retomar a liderança do Grupo A, retomar o caminho das vitórias e fazer também com que o torcedor volte a confiar na equipe, que está na luta por dias melhores na temporada. A missão é difícil. O Confiança vem motivado com as duas vitórias consecutivas e querendo mais essa para voltar à zona de classificação. Então, é um jogo de suma importância que a gente está encarando com o máximo de foco, de prioridade, para que a gente consiga, quem sabe, uma vitória. Em termos de resultados, a equipe sergipana é superior. Mas o Leão teve tempo para se preparar. Joga em casa com o apoio da torcida. Tem tudo para sair vitorioso. A gente sempre entra para buscar a vitória. Ela já não vem a quatro jogos. Então, o quanto antes ela vier, é melhor. E o próximo jogo é esse contra o Confiança. Um time qualificado, é líder do campeonato lá de Sergipe. Mas a gente tem que buscar prevalecer jogando em casa. Obrigado.